Acabámos de assinar um documento particularmente inovador, não só nas relações entre os nossos dois países, mas à escala global. Um acordo que permite a conversão de dívida em investimento para acelerar a transição climática, promover a economia verde e a economia azul. Desde há várias copes que se debate como financiar o investimento nos países em desenvolvimento para acelerar a sua transição para uma economia mais verde e para termos uma aliança global para um desafio global que é enfrentarmos alterações climáticas. Temos ouvido muitos discursos, temos assinado muitas declarações, mas creio que este é o primeiro ou seguramente um dos primeiros instrumentos financeiros concretos onde dois Estados acordam em que a dívida existente vai sendo convertida num fundo para financiar os investimentos necessários para acelerar essa transição. O que aqui assinámos é que a dívida que seria paga por Cabo Verde até 2025, 12 milhões de euros, é integrada num fundo ambiental e climático para que o Estado de Cabo Verde apoie o financiamento e invista na transição climática em Cabo Verde. Em 2025 avaliaremos o sucesso desta operação e estamos seguros que essa avaliação será positiva e, portanto, poderemos alargar este mecanismo à restante dívida na totalidade da sua maturidade e, no âmbito total, que são cerca de 140 milhões de euros. Portanto, é o primeiro passo de uma caminhada que queremos fazer em conjunto e que é um grande exemplo à escala global porque é a tradução concreta de algo que todos temos consciência. Só em conjunto poderemos enfrentar o desafio global das alterações climáticas e, para o fazermos, temos que fazer todos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.